Então, Arrasca ou Petkovic? Isso aí é boa também, hein? O Pet jogava pra caraca. Eu não entendo o que ele fala quando ele tá comentando, mas ele jogava pra caraca. Então eu vi um rolê aleatório. Depois do jogo, o Ratinho com o Petkovic. Encontros para a história. Cara, mas eu acho que o Arrascaeta já tá superando. O Pet foi campeão brasileiro, jogando muito bem com o Adriano. Ah, mas tudo que ele já ganhou, cara. O Campeonato Carioca, que ele ganhou no Flamengo. Jogando com o Edilson, inclusive. Jogando com o Edilson, que monstro. Edilson, monstro. Só que assim, o Arrascaeta já ganhou. Brasileiro. Libertadores. Já ganhou Libertadores. Copa do Brasil. Ah, no Copa do Brasil ele foi com o Cruzeiro. Esquece. E assim, eu acho que hoje o nível do Arrascaeta que ele joga já superou o Pet.